Olá, meus amores! Tudo bom, gente linda? Espero que vocês sejam bem, estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer mais uma resenha pra vocês sobre cabelo, se você não sabe. O meu cabelo era pela cintura, preto, o cabelo tava saudável, ondulado pela cintura, gente. Eu pedi pra fazer uma hora iluminada e duas pessoas fizeram... meu cabelo ficar muito ruim, né? A primeira, sim, descoloriu meu cabelo completamente, foi um erro que aconteceu. Fui pra outra pra corrigir, tentou, ficou todo marrom, chocolate, como tá aqui agora. Não teve uma hora iluminada, meu cabelo ficou elástico, se partindo, horrível, e eu tive que cortar e tá aqui desse tamanho. E tô agora fazendo tratamento em casa, sozinha mesmo, e graças a Deus tá seguindo, né? Bom, meu cabelo tá lavado, gente, já peço que deixa o like, tá bom? Pra ajudar aqui bastante o canal. Mas o meu cabelo tá lavado com shampoo, coloquei hidratação, condicionador, tá todo finalizado e tá úmido. Então, o que a gente vai testar hoje é o queridinho finalizador da Bioestrato, esse pós-química de abacate. Qual foi o preço dele? R$ 23,90, como tá aqui pra vocês, eu comprei no mundo do cabeleireiro, gente. Pronto, vamos lá ler sobre o produto, né, antes de usar. Finalizador pós-química, abacate e jojoba, pH, tem aqui 4,0, sem enxágue, dermatologicamente testado, restaurador, cabelos quimicamente danificados. Aí ele tem aqui, gente, termoprotetor, ação condicionante, contém filtro solar, zero por cento de parabéns, petrolatos, liberado para lomo, ó, não é difícil, e ele é vegano. Bom, vamos lá agora. Fórmula especialmente desenvolvida para proteger os fios, sua combinação de ativos, altamente hidratante, proporciona nutrição intensa e reparação profunda de danos. Modo de usar, aplique nos cabelos úmidos, que já tá aqui, distribua ao longo dos fios, principalmente nas pontas e regiões mais danificadas. Não enxágue, penteie normalmente, recomenda-se o uso combinado com outros produtos da linha pós-química. Aí tem aqui, né, mantenha fora de criança, tudo mais. Então, gente, ele é um finalizador, um creme para pentear o cabelo, para finalizar, que é isso que a gente vai fazer juntos, e também se você quiser usar antes da chapinha, antes do secador, muito bom, porque ele tem o termoprotetor, né? Então, é maravilhoso para quem vai receber quentura. Eu não vou receber quentura, eu vou deixar de natural. Vou testar agora junto com vocês, tá? E quando secar, eu também vou mostrar para vocês, para ver como que ele ficou. O meu cabelo é ondulado, gente. Aqui tá molhado, né? Vocês já conseguem ver que ele é um pouco ondulado, lisinho, mas é ondulado. Então, vamos lá. Nunca usei. Primeira vez que eu vou usar, junto com vocês, cheiroso. Olha, ele é branco, tem essa textura. Vou colocar de um lado. Olha, e eu não usava creme, viu, gente? Nunca curti usar creme. Ai, que cheiro, meu Deus do céu. Meu Deus. Gente, é cheiroso demais esse creme. Pronto. Eu já espalhei aqui no meu cabelo. Ele já tá até desembaraçadinho. Eu vou só passar aqui o pente, ó. Mas já tá desembaraçado. Pronto. Eu não gosto de ondular, fazer assim e tudo mais. Eu deixo assim e deixo ele secar e ficar do jeitinho que ele quer. Pronto. Vamos agora colocar desse lado aqui. O finalizador. Vou colocar a mesma quantidade que o outro. Ó. Vocês sentem vontade de comer os cremes, gente? O que a gente acha gostoso nas pontas, né, gente? Esqueci de focar nas pontas. Espalhando com amor e carinho. O restinho que fica. Vou passar aqui nesses cabelinhos atrevidos da frente. Vou pentear de novo. Pronto, gente. Olha. Cheiroso, viu? Cheiroso. Ah, eu amei, gente. Não fica oleosa a mão. Não fica oleosa. Olha como fica gostoso o cabelo. Olha que bonito, gente. Pronto. Agora eu vou espalhar ele secar naturalmente. Vou lavar meus pratos. E quando secar, eu vou mostrar pra vocês como ele ficou seco. Olha o tamanho do meu cabelo, gente. Curtinho. Mas é isso. Quando secar, eu volto. Meus amores, eu vim mostrar o cabelo pra vocês seco, como prometido. Já tá de noite. E olha como ele tá. Não tá aquela coisa uau, mas eu acho que ele tá bem molinho, com a aparência de hidratado. Gostei muito do finalizador, né? Pra um cabelo que passou por tudo isso. Olha, pela primeira vez usando. Eu acho que tá bem legal. Ó. Bem soltinho. Coloquei esse lacinho aqui. Mas deixa eu mostrar pra vocês, virando pra cá. Olha. Ondulado. Muito feliz, gente, com o meu cabelo. Aí você vai dizer, Yasmin, passar por tudo isso. Tá feliz com o cabelo? Tô feliz. Porque, meu, imagina você mexer seu cabelo e ele não mexer, ficar duro, ficar elástico. Então, glória a Deus. Estamos avançando. Esse volume que meu cabelo tem, eu sempre tive, tá? E ainda bem que não tirou o volume do meu cabelo. Porque tá curto. E se ficasse muito lambido, não iria ser eu. Então, olha, eu amei. Super o finalizador. Deixou o cabelo soltinho e não deixou oleoso, pesado. Tipo, gente, eu não me dou com os cremes Daniele Gold, shampoo, hidratação, condicionador, creme de pentear. Porque se eu usar qualquer um deles, o meu cabelo pesa de uma forma que jamais fica assim. Então, eu amei esse finalizador porque ele não deixa o cabelo pesado com aquela parte de quem tacou creme. Fica muito molinho. Parece que você lavou e não colocou nada. Tá bem solto, né? Então, super aprovado. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curte o vídeo pra mim poder trazer mais conteúdos assim pra vocês, tá, gente? Fica comigo nessa saga de restaurar o cabelo. Que a gente chega lá, eu vou chegar lá. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.